O tema escolhido foi Gorizada de hoje. Olha que tema bonito Que saiu pra versejar Eu cheguei a analisar E até fico aflito Eles só querem agito Com respeito vão faltar Olhando aqui do altar A Gorizada não sai da trilha Mas troco a própria família Pela tela de um celular Não querem usar mais bombacha Nem o lanço do pescoço Na rua eu que sou o grosso E em pleno sol que racha Nas botas me fura o pé a taxa Mas já fiz até uma enquete A Gorizada diz Temete O que eu faço com essa gente Se passa o tempo enchente Só brincando na internet Eu fico até preocupado Com a Gorizada de hoje em dia Tanto guri ou guria Tem muitos mal educado Não gosto de verso rimado Com nós não fazem parelha Ficam com a cara vermelha E eles só são felizes Com um pírse no nariz E um brinco em cada orelha Esqueceram a gineteada Esqueceram a colheita Vive buscando receita Numa tela esbranquiçada E eu Na minha pajada Busco aqui no tutano Pois já estava no plano E digo Assim no repente Essa gente Indecente Esqueceram até Jame Caetano Dedilho este violão Meu amigo e meu parceiro Que o pajador é ligeiro Debaixo desse galpão Faço meu verso então Que sai aqui da minha mente E olhando Para este vivente Eu digo com alegria Que no Enarte Hoje em dia Esse guri é diferente Não se joga mais bolita Não se joga mais peão Não faz improvisação E nem brinca com as cabritas O índio que facilita Usa brinco na orelha Não tem a pele vermelha De ficar no solo a solo Que para a gente Era mal Brincar de gado e carreira Meu filho ficou em casa E eu sei que está bem cuidado Não veio no meu costado Senão poeta se atrasa Deixo ele Criar asa Pois é o meu melhor amigo Deixo livre Do perigo Voando contra o vento Para ele Do ensinamento Para preservar O sistema antigo Não vão mais para a CTG Alguns nem vão para a escola Só preferem jogar bola Então olhando TV O que eu posso fazer Com essa tal modernidade E criança De verdade Em pleno sol Que racha Devia usar a bombacha Para aumentar a felicidade Se despede o pajador Nessa hora e nesse dia Num verso de aporfia Versos de grande valor Curizada Com amor O pajador tem ensina Se despede Hélder Medina Tiago Alves Meu senhor Para mostrar que o pajador Hoje em dia Se determina Música 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 Obrigado.